Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor restaure as suas forças e te traga todas as bênçãos de Deus. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos clamar ao Senhor no nome de Jesus e Ele vai responder a nossa oração para você que tem problemas de saúde e que deseja ser curada pelas mãos do Senhor. Hoje é o dia de clamar pelos teus milagres e pela tua misericórdia. E se você gosta das nossas orações, não deixe de se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Curta e compartilhe este vídeo para levar a mensagem de Deus para mais pessoas. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários para que nós possamos entregar todos eles para Deus. E vamos profetizar a nossa frase da vitória. Pai amado, cura minha vida e restaura minha saúde. Em nome de Jesus. Escreva nos comentários, amada, e repita várias vezes durante todo o seu dia. Pai amado, cura minha vida e restaura minha saúde. Em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 13 de março de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu entro agora em tua presença para interceder em favor deste e deste irmão e desta irmã que ora aqui comigo e que precisa sentir o teu agir em sua vida. Pai querido, só o Senhor sabe o que ela está passando neste momento. Então entra agora, meu Pai, com a tua providência na sua vida e transforma a tua história. Toca agora no teu corpo, meu Deus, e restaura tudo o que não está perfeito. Tira toda a enfermidade e doença que te faz sofrer. Renova os seus ossos, os seus órgãos e todo o teu interior. Derrama o teu sangue, Jesus, sobre o teu servo e faz o teu milagre, gente, trazendo a cura. Coloca o teu bálsamo sobre cada ferida e mostra toda a tua glória, porque precisamos do teu cuidado, meu Pai. Estende a tua mão sobre nós. Ensina-nos, meu Deus, com a tua sabedoria e traga a tua unção e o teu poder. Venha agora com o teu refrigério e traga a salvação e o livramento de todo o mal. Derrama o teu bálsamo, meu Deus, sobre as tuas feridas e coloca a tua unção de poder, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho aqui te pedir para que entre agora com a sua cura e a restauração da saúde deste irmão e desta irmã que me acompanha em oração. A tua palavra nos diz em Marcos, no capítulo 5, versículos 25 a 29. E eis que uma mulher que havia doze anos, padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, Tenha ânimo, filha. A tua fé te curou. E imediatamente a mulher ficou sã. Senhor, nós queremos tocar na tua veste para sermos curados de todo o mal. Desejamos, meu Pai, ter a fé daquela mulher com fluxo de sangue e confiar totalmente no teu poder sobre nós. Cura, meu Pai, e liberta esta pessoa de todo o mal. Coloca a tua mão sobre ela, Senhor, e faz a tua obra. Entra com a tua providência urgente e leva embora toda a dor do seu corpo e da sua alma. Destrói, meu Deus, com todo o vírus mortal. Elimina essa doença e enfermidade do seu corpo e da sua mente. Tira com tudo o que a está impedindo de se sentir bem novamente. E destrói agora, meu Pai, com toda a doença maligna. Entra, meu Deus, na sua casa e abençoa a sua família com a tua provisão. Toca no teu casamento e restaura a tua união. Direcione os seus filhos e encaminha cada um de acordo com os teus ensinamentos. Entra neste processo na justiça, meu Deus, e traga a tua vitória. Faz, meu Pai, esta aposentadoria ser liberada para que ela receba o seu pagamento todo mês. Enche o teu celeiro, Senhor, e transborda o teu cálice. Traga um emprego de carteira assinada para esta pessoa que está precisando tanto. Venha, meu Pai, com a tua fartura e coloca a tua prosperidade na sua vida profissional e financeira. Abastece a tua mesa, meu Deus. Recupera tudo o que o inimigo levou. Manda embora com o espírito de pobreza e de miséria. E não permita, meu Pai, que falte nada mais na sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mão algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ponges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que tome em tuas mãos cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal e que realize a bênção que esta pessoa tanto precisa. Elimina, Pai querido, com toda a angústia e aflição da sua alma. Tira todo o pensamento negativo que a impede de orar para ti. Leva embora, meu Deus, com todas as forças malignas que estão atrapalhando a sua saúde. Afasta, Senhor, todo o levante de Satanás que esteja causando a sua enfermidade. Tira todo o trabalho de macumba, feitiço e bruxaria e desfaz com toda a maldição e magia das trevas. Extermina, meu Deus, com todo o medo e ansiedade que estejam prejudicando as tuas bênçãos de chegarem até ela. Corta, Senhor, todo o laço de morte. Queima, meu Deus, tudo o que não provém de ti. Desfaz, Senhor, com todas as amarras que estejam impedindo os teus planos de se realizarem. Concede a tua luz, meu Deus, e ilumina todas as trevas do seu caminho. Purifica o seu corpo e a tua alma e autoriza a tua vitória sobre toda a obra do mal. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos ter a fé inabalável daquela mulher com fluxo de sangue para não duvidar jamais do teu poder sobre as nossas vidas. Colocamos, Senhor, a nossa vida em tuas mãos para que dirije os nossos passos e nos abençoe de todas as formas. coloque o teu Espírito Santo sobre esta pessoa e derrama a tua cura, a restauração e a libertação de toda a enfermidade do teu corpo e da tua alma. realiza o teu milagre, meu Deus, e tira toda a força maligna que te faz sofrer. Transforma ela, Pai querido, em uma nova criatura para te honrar e te glorificar eternamente. e em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.